Música Estamos voltando com o capítulo 18 do livro Nosso Lar. Estão à mesa, estão vendo alimentos que ali serão consumidos. E André está sendo informado dessas realidades do Espírito que precisa contar com o abastecimento. No projeto Imagem, que é uma iniciativa do nosso querido irmão Américo Sucena, o livro Nosso Lar está colocado em imagens desenhadas. Você poderá inclusive adquirir, se desejar passar esta história para a casa espírita que você faz parte, ou para tê-la para você mesmo, preparar palestra. Você poderá adquirir esta sequência de imagens, com o texto explicativo para cada slide, para cada imagem. Mas esta que você está vendo especificamente aqui, olha, na nossa tela, veja só, na nossa TV, a nossa tela fluídica, lá no plano espiritual não tem esse negócio, a tela fluídica, a nossa telinha aqui, você estará vendo uma descrição a respeito de qual é esta subdivisão. Então, com a dona Laura explicando, e o Américo fez uma resumida, porque estas informações não estão só no capítulo 18, estão ao longo do livro, ele fez uma pequena amostragem aqui para nós, do que consome cada ministério. Então, você vai ver, o primeiro, os mais próximos da vida física, que recebem os encarnados, que são o Ministério da Regeneração e o Ministério do Auxílio, eles consomem grandes quantidades de verduras, cereais, sucos e frutas. Veja aí na tela como estão distribuídas estas maneiras da alimentação no plano espiritual. Já o Ministério da Comunicação e Esclarecimento usam outros tipos de alimentação, mas fundamentadas em frutas e sucos. Já não tem verduras e cereais, é mais a área de frutas e sucos. Agora, indo mais para a região dos ministérios, onde há uma elevação, do ponto de vista vibratório, são ministérios ligados agora aos planos superiores. André Luiz fica sabendo que, no Ministério da Elevação, eles só consomem sucos e concentrados, concentrados fluídicos, que ele não explica como são. Mas se nós observarmos aqui na Terra, massa de tomate é um concentrado, não é? Sucos que você dilui depois, eles vêm concentrados na sua essência. Então, é claro que você não vai dizer que lá no Ministério da Elevação, eles se alimentam de massa de tomate, não é? Não é esse concentrado. É só para você ter uma ideia do que significa o suco e o concentrado. E, por fim, o Ministério da União Divina, que eu tenho certeza, tenho certeza, que você vai querer estar nesse Ministério. Só com base naquilo que você vai descobrir agora, que é que eles se alimentam, com o que eles se alimentam. É, eu sei que você vai fazer de todo o sacrifício possível para quando desencarnar, estar no Ministério da União Divina. Porque no Ministério da União Divina, eles se alimentam de água e de ar. Haha, olha só. Água e ar. Ai. Ai. Ai, eu não sei. É, então. Olha que interessante. Água e ar. A energia que está na água e no ar são os que fornecem a energia necessária para os Espíritos que já se sublimaram e que, portanto, atuam no Ministério da União Divina. Hum. É, veja só. André Luiz, então, nos conta, e você vai acompanhar o texto, que ele ficava assim. Meu Deus! Olhava para um, olhava para outro. E agora? É estranho isso, mas que novidade! Então, ficando surpreso, ele vê a Dona Laura falar para ele. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos corpos terrestres, que necessitam da colaboração da graxa e do óleo, o alimento para o corpo, não é? A alma em si, continua a Dona Laura, apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece o amor divino seja o cibo do universo? Cibo? Que negócio é esse? É cebo? Não, não é cebo, é cibo. Cibo é uma palavra que quer dizer alimento, comida. Então, ela está dizendo, não parece a você que o amor de Deus seja a comida do universo? Então, a comida que todos abastecem, que a todos abastecem? André Luiz ficava assim, sobremaneira, confortado com essas ideias. E, enquanto isso, o amigo dele, o Lízias, diz para ele, olha, no universo, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E, quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. E ele lembra do verme, não é? Na terra. O verme, no subsolo do planeta, se nutre essencialmente da terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, como a criança que suga o seio da mãe. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do seu paladar. E serve-se dele a mesa da sua casa. E nós, os espíritos, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, que está mais perto da energia. E o processo será cada vez mais delicado, à medida que se intensifique a nossa elevação individual. É, então, está vendo? Coisa interessante. A gente agora está aprendendo. Então, no próximo bloco, nós continuaremos vendo estes conceitos, tratados com muita propriedade, com a visão do mundo espiritual, para que nós também, avaliando isto, melhoremos a nossa compreensão a respeito da importância, do alimento, como já fizemos em relação à água, lá no capítulo do Bosque das Águas. Estamos no capítulo 18º do livro Nosso Lar. Daqui a pouco, nós estaremos de volta com o próximo bloco. O que é o próximo bloco é o próximo bloco? O que é o próximo bloco é o próximo bloco? O que é o próximo bloco é o próximo bloco? O próximo bloco é o próximo bloco.